Hoje em Astronomia em 5 minutos, nós vamos explicar para vocês o que são as chuvas de meteoros. Então o que são essas chuvas que a gente sempre escuta falar todo ano, que se conta em Leonidas, Perseidas e tal, qual é a origem disso, o que a gente realmente pode observar com isso. Primeiro explicando aqui que o sistema solar, vocês já sabem, ele é composto dos nossos planetas, você tem uma série de objetos transnetunianos, que são planetóides, que estão bem mais afastados do que Netuno em geral. Você tem o cinturão de asteroides e você tem cometas, que de vez em quando eles aparecem aqui. Existem cometas periódicos, que eles ficam voltando de tempos em tempos, como o Halley, por exemplo, é o cometa Enk, que é o mais curto. Ou você tem cometas que não vão voltar nunca mais, porque eles têm órbitas parabólicas ou hiperbólicas, de tal modo que eles saem do sistema. Bom, então o que são as órbitas dos cometas e por que os cometas são importantes para contar essa história para vocês? Na realidade, o que vocês podem ver aqui, isso aqui à direita no alto é um cometa, vocês podem ver aqui as órbitas dos planetas e você vê que as órbitas dos cometas aqui, nesse caso periódico aqui, eles são órbitas que têm uma excentricidade muito grande, né? E você é tipo um Ikea-Zang desse que vai embora, né? Então, o que que acontece? Você observa que esses cometas, eventualmente, apesar das órbitas deles podem ser inclinadas e tal, eles passam, muitas vezes, a maioria, eles passam por dentro da órbita da Terra, no sentido de que não necessariamente aonde a Terra passa, mas eles podem cruzar no alto a órbita da Terra, a gente nunca vai passar por esses pedaços. Mas acontece que o cometa, quando ele está se aproximando do Sol, ele vai liberando uma série de partículas, né? Então ele vai, como se fosse derretendo, né? Então ele vai liberando. E o que que a gente observa? Alguns cometas, né? Por uma razão estatística, eles passam por lugares aonde a órbita terrestre vai passar em algum momento do ano. E porque eles passaram ali em algum momento, eles podem ficar passando, eles vão deixando aquele rastro que fica pendurado. Então, o que acontece? O cometa, quando ele está seguindo uma órbita, ele vai deixando aquele rastro e aquele rastro ali, ele continua passando. Então, o que que acontece? Quando esse rastro, a Terra chega naquele ponto da órbita onde os rastros do cometa estão ainda disponíveis, eles aparecem pra gente como uma chuva de meteoros. Na realidade, são como se fossem grãos de areia, são objetos muito pequenos, mas que quando entram na nossa atmosfera dão aquele brilho bonito que a gente conhece, né? Isso é a origem da chuva de meteoros, tá certo? Por isso que elas acontecem sempre nos mesmos dias todo ano, porque é quando a Terra passa exatamente naquela posição onde o cometa passou. E é exatamente por isso que quando eventualmente o cometa é periódico e ele passa por ali, a chuva seguinte que vai se dar, tem uma chance maior de ser mais bonita, de ter mais partículas que a gente consiga ver. O que que a gente observa? Quando a gente olha pra uma chuva de meteoros, elas não vêm de qualquer lugar e elas não chegam a qualquer hora. Como isso é uma órbita que o cometa passou ali, né? Em algum momento, isso é como se fosse um cano. E a Terra quando passa ali, todos aqueles objetos vêm como se viessem de dentro de um cano. E isso a gente chama de radiante, ou seja, fica parecendo que todos os meteoros saem de um lugar só e podem ir em direções diferentes. Então é exatamente o efeito de você pegar e entrar num cano, viajar e o cano ir passando do lado. Então é por isso que você tem os radiantes. É importante por quê? Porque quando você vai ver uma chuva de meteoros, por exemplo, a gente vai falar Leonídeas. É por quê? Porque o radiante fica na constelação do leão. Então se você ficar olhando pra constelação do leão, você tem uma chance muito maior de ver meteoros ali naquele momento do que em outro lugar. E se a constelação do leão não for visível naquele horário, muito provavelmente você não vai ver, ou vai ver muito pouca coisa. Então por isso que você tem que observar o horário que você pode ver essas chuvas, porque eles estão ligados a um ponto específico do céu. Você tem nas principais chuvas de meteoros aí, vocês podem entrar na Wikipedia e procurar lá as chuvas de meteoros, tem várias delas, né? O que eu posso dizer pra vocês é que elas são de uma forma geral decepcionantes. Por quê? Porque há sempre uma expectativa muito grande de se ver um monte de meteoros, uma chuva, né? O nome de chuva. Então não chega nem a ser a garoa de meteoros. Na realidade, você tem que ir pra um lugar muito escuro, tipo uma fazenda, e você chegando lá, você vai observar que numa determinada região, a quantidade de meteoros que aparece é maior do que a média. Quando você tá numa fazenda, você já vê toda hora um meteoro passando, mas numa frequência que é menor do que nessas chuvas e nesses radiantes, tá certo? Então, pra se ver isso de forma legal, você tem que ir pra um lugar, uma fazenda, um lugar de interior mesmo. Em cidade, esquece, você não vai ver. Mas por outro lado, o que que acontece? Vocês podem ir lá atrás da Bramon aqui, que é um grupo de brasileiros aqui, né? Que faz uma rede de observação de meteoros. Então vocês podem, até quem quiser participar, entre em contato lá com eles. Você pode comprar uma câmera dessa de vigilância, ligar no computador e ajuda eles, eles já descobriram até algumas chuvas de meteoros aí, então é uma iniciativa muito legal aí, né? Dos brasileiros aí. Então quem tem interesse até de participar, entre em contato lá e vocês vão ter muitas informações detalhadas, né? Então espero que vocês tenham gostado aí da nossa explicação. Se você gostou, inscreve-se no canal, ative o sino e dê o seu like aí pra gente. E se quiser ajudar, se torne membro do canal e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí